Fala galera do canal do Brandinho, começando mais um vídeo com o nosso canal Estamos aqui no terceiro campeonato de fisicurismo e fit do estado do Acre Vai ser um momento máximo aqui pra nós E acompanha um pouquinho da nossa trajetória hoje Eu estou aqui na organização, no backstage E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudo que vai rolar E dos atletas no palco, depoimento, alguma coisa assim E até a próxima E aí 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 I'm behind the fake exterior, inferior You know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna lend a consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, lots for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off In the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it, modern kingdom for the taking Now that I've been put through I've never got anyone's help, I had to do it all myself E aí galera, estou aqui com o campeão da Master Campeão acriano da terceiro campeonato da Master Master é bem específico Tá animado, tá animado Muito animado Primeira vez competindo Aqui no estado do acro, olha aí galera Top 1 Primeira vez, graças a Deus, não foi fácil chegar aqui Todos que estão aqui são campeões É isso aí galera Porque não é fácil chegar aqui Mas a história é divina Parabéns campeão Para todos, a nós todos Muito obrigado Para todos, a nós todos Para todos, a nós todos Para todos, a nós todos Galera, estou aqui com o Rafael Cardoso Ganhador da Miss Fisic Na categoria até 1,70, 1,75 Acima de 1,75 E também na Alveral Que é contra o outro campeão da categoria Acima de 1,80 Graças a Deus a gente conseguiu levar tudo A gente veio de Sena Madureira A segunda competição Eu estive em Rondônia Sábado passado E nesse sábado agora Em Rio Branco Participando Agradecer também O meu coach O Everson Costa Que me ajudou muito A estar aqui Conseguir conquistar Esses troféus E é isso aí É isso aí garoto Parabéns E toda a galera Galera que vem de Sena Madureira Torcer aqui Sena Madureira aí Tá chegando o grande campeão da noite E a galera De Sena É isso aí Tamo junto Agradecer a Deus Em primeiro lugar É isso aí garoto Estamos aqui com o campeão overall da noite O que é que você tem a dizer amigo Sobre essa conquista aí Desse campeonato aí Que o trabalho foi feito Foi duro Foi sofrido Passei fome Mais taquinho físico Se preparou só Ou se preparou com o coach Não É um coach sim Oito meses Eu me preparei com o meu coach Tive várias pessoas maravilhosas Ao meu redor Que me ajudaram A botar um ótimo físico Funcionado E tem competição em dezembro Que eu vou subir melhor ainda É isso aí garoto Parabéns Tamo junto Campeão da noite aqui Campeão overall de Ney O que é que você tem a dizer Aqui foi muito difícil Mas graças a Deus A recompensa foi Foi grande Minha família toda Pôde ver Pôde assistir E isso me deixou muito satisfeito O que eu tenho a ressaltar Sobre o evento É que Nenhuma empresa de suplemento Apoiou De verdade O evento Como era pra ter sido apoiado Um kit de suplemento Pro top 1 Não teve A premiação Só teve pro mês físico Não teve pra classe física E não teve pra bodybuilding Que era pra ter Foi na marra Vendeu ingresso Mais caro um pouquinho Pra chegar até aqui Pra chegar até aqui Você é o maior campeão Meu amigo Parabéns Tamo junto aí Valeu E aí galera Tô aqui com o Efson Costa Foi campeão ao overall E finalmente fui campeão ao overall Na classe física Na Mense física No Rossi Power Pro Foi o que aconteceu Em Balneário Tambureu Desculpa aí a voz rouca Porque eu tava gritando Aqui pelos meus amigos E atletas E lembrando também galera Foi aqui do conde Começou tudo né Sim Isso aqui em 2018 Foi a minha primeira competição Foi realizada aqui Nesse mesmo palco Nessa mesma federação Onde eu competi na categoria Mense física E fui campeão ao overall Também E agora o Pro vai vir Se Deus quiser Dia 24 de setembro Eu vou estar Disputando o ProCard Lá No Olimpia Amador Em São Paulo É isso aí galera Mais um aí Que vai Seguir o espaço do Ramon Futuramente Vai se tornar Pro E futuramente Vai competir o Olimpia Se Deus quiser Saindo aqui do Acre Meu amigo Parabéns garoto Até o melhor da região É isso aí galera Finalizando aqui O campeonato físico turismo E fit aqui do Acre Peço que você Se inscreva aí Indica para seus amigos E vem com nós Confira tudo que rolou Nesse campeonato aí Tamo junto